Galerinha, já sabe né? Pixelzinho que é pixelzinho, se inscreve, deixa o like e ativa o sininho. Agora deixa eu fazer esses ajustes aqui, isso daqui, isso daqui e pronto! E agora, consegui! Eu comprei agora e pode chegar a qualquer momento, caramba que legal! Galerinha, vocês estão aí? Caramba que legal! Galerinha, hoje eu comprei uma coisa muito legal pela internet, eu comprei uma fantasia de Pixelo Jr. Sim, eu comprei uma fantasia que faz eu ficar igualzinho ao Pixelo Jr. E eu quero tentar trolar o Pixelo Sauros, então ela pode chegar a qualquer momento. Eu acabei de me encomendar lá pra minha casa e o carteiro pode chegar a qualquer... Os Correios, né? Pode chegar a qualquer momento e me entregar essa encomenda muito legal de fantasia de Pixelo... Pera! Tô cara acompanhando! Calma aí! Ai caramba, será que é? Ai, 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 ai! Pera, pera, pera! Eu já vou, já vou! É aí, cadê? 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 Cadê minha fantasia? Correio? Oi, vaquinha! Vaquinha, você viu o cara do correio aqui? Ele correu? Ele já foi? Caramba, ele esqueceu um ovo aqui, pera aí! Será que isso... Ah, vaquinha! Será que isso daqui é uma fantasia de Pixelo Jr.? Ai, eu não acredito! Pera aí, eu vou pegar! Eu vou pegar e não aconteceu nada! Que estranho, não aconteceu nada! Nossa, vaquinha, você tá meio grande, né? Você tá meio grande e eu tô... Nossa! A minha casa parece que cresceu! Será que a impressão minha é o... Que? Que que é isso? Eu acho que eu virei! Ai, era só pegar esse ovo na mão! Galerinha, eu virei o Pixelo Jr. Caraca! Que legal, vaquinha! E eu tô igualzinho o Pixelo Jr. Pera aí! Caraca, que da hora! Agora eu tô na água e sou o Pixelo Jr. Caraca, que da hora! Olha isso! Se eu mexo aqui, ele mexe, ele mexe... E eu tô igualzinho o Pixelossauros e o Pixelo Jr. Mas, pera aí! Mas, pera aí! Eu vou... Eu vou chegar perto deles! Não, ah, não! Pera! Pera! Será que eles me viram? Não, 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 não! Não, pera! Eu vou tentar ir por baixo! Ai, não! Se eu for por baixo, eles vão me ver! E o que? Pera aí! E se o Pixelo Jr. pegasse um barquinho de... O que que ia acontecer? Caraca! Ai, ai, ai! Se o Pixelo Jr. pegasse um barquinho, com certeza ele ia fazer isso! Ele ia quebrar tudo! Porque o Pixelo Jr. não estava fazendo nada! Pera! Eu vou entrar aqui embaixo! Nossa, que legal! Eu me sinto um peixe! Eu me sinto um peixe! Eu vou... E aqui embaixo... Ah, não, pera! Eu esqueci que eu não sou igualzinho o peixe! Eu não consigo respirar embaixo da água! Ai, calma! Eles não tão me vendo! Ai, ai! Respira! Respira! E pera! Agora que eu tô com uma fantasia de peixe, eu posso ir no meu esconderijo secreto! Aqui embaixo da água! Porque nenhum peixe vai saber que eu sou o Pixel! Então eles vão achar que eu sou um peixe normal! E não vão fazer nada comigo! Ai, caramba! Que legal! Eu vou ver pela primeira vez como que é o meu esconderijo secreto por fora! Caraca! Nossa! Ainda tem sangue ali! Eu esqueci de limpar! Desde o último dia que aconteceu aquele negócio lá! Eu ainda não limpei o sangue! Se você não viu, passa lá no meu último vídeo do canal! Que você vai estar entendendo porque esse sangue apareceu dentro do meu esconderijo secreto! Foi muito assustador porque ontem, pra quem não sabe, foi sexta! Ontem não, né? No vídeo de sexta, né? Porque na sexta-feira foi sexta-feira 13! E aconteceu um negócio muito louco no meu mundo! E olha aqui, galerinha! Esse é o nosso esconderijo secreto! Ai! Embaixo da água! Peraí, eu vou precisar subir! Não! O esconderijo secreto deixa pra lá! Deixa pra lá o esconderijo secreto! Porque agora eu tenho que subir! Ai! Ai! Subi! Ai! Beleza! Eu subi! E agora? O que a gente pode fazer? Eu já sei! Eu vou lá no Pixelo Junior e Pixelossauros assustar eles! Então, a gente vai fingir! Eu vou fingir que eu sou o Pixelo Junior! Vamos ver se o Pixelo Sauros vai me notar! Vamos ver aqui! Agora eu venho pra cá! Será que o Pixelo Sauros vai achar que eu sou mesmo um... Um Pixelo Junior? Vamos fazer uma voz bem diferente! Vamos ver! Pixelo Salos! Eu sou o Pixelo Junior! Sim, eu sou o Bebezinho! Eu sou o Bebezinho! Pixelo Salos! É... Você é isso! Eu sou o Bebezinho! Isso! Pixelo Salos! Eu sou o Bebezinho! Galerinha! Ele acha que eu sou o mesmo! Ah! Eu sou o Pixelo Salos! Eu sou o Pixelo Junior! Você é o Pixelo Salos! Gugu Dada! Eu sou o Bebezinho! Caramba! Que legal! Ele não tá fazendo nada! Eu sou o Bebezinho! Pera aí, galerinha! Eu vou tirar agora a minha fantasia! O Pixelo Salos vai saber que não sou... Que eu não sou o Pixelo Junior! Vamos lá tirar a fantasia! Eu vou tirar e... E não aconteceu nada! Pera aí! Ai meu Deus! Não vai acontecer nada! Ai caramba! Ai! Ai! Nossa! Tô tomando dano pra água! Tô louco! Quase me afoguei aqui! Voltou! Voltou! Pixelo Salos! Eu tava te trolando! Haha! Ah! Não se esconde não! Não! Eu te trollei mesmo! Você não se esconde! Ah! Galerinha! Ele tá se escondendo porque ele foi trollado! Haha! Mas! Galerinha! Eu trollei o Pixelo Salos! Ele achou que eu era o Pixelo Junior! Galerinha! Então! É! Deixa seu like se você gostou desse vídeo! Eu consegui trollar o Pixelo Salos! Eu fingi que eu era o Pixelo Junior! E olha isso! Galerinha! Ainda tem sangue aqui! Pra você saber por que tem sangue no meu mundo e no meu esconderijo secreto! Você tem que passar no vídeo que eu postei na sexta-feira! Que é um vídeo especial de sexta-feira 13! Porque aconteceu uma coisa muito assustadora aqui no meu mundo! E galerinha! Esse foi o vídeo! Espero que vocês tenham gostado! Se você gostou deixa seu like! Se inscreve no canal! E ativa o sininho de notificações! É! E... Fui! Fui! E aí